E é, e ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração E sentimento calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Que com belas palavras me encantou Agora aguenta aí, tem várias cedendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no Agostinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota E é, e ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração E sentimento calejado de tanta decepção Eu vacilei em acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Que com belas palavras me encantou Agora aguenta aí, tem várias cedendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no Agostinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zaquinho Fala o zoio aí pro godo do parelhão Fala o Vitor Souza Fala o zoio aí pro meu motorista Josinal Receba, receba, receba